Será que essa pesquisa tá certa? Bora conversar com o povo? Espera aí, só o tempo de eu engolir essa panelada. E agora nós vamos conversar com o povo pra saber dessa história. Essa pesquisa diz que a pessoa ao longo da vida vai beijar 21 pessoas. Tu acha que ela tá certa? Tá. Tu já tem quantos anos? 22. Já beijou quantos? Sem contar esse daqui, que esse aqui tu já beijou umas poucas de vez. Ah, não tô nem louco. A bicha perdeu as contas. Eita, confusão, cala-te boca. Vamos falar com quem tem experiência? Seu menino, beijar na boca é bom, né? É, com certeza. Você ainda se lembra? Lembro. Ah, você ainda beija? Muito. Eita, perde. Você já bateu a meta ou ainda falta beijar a gente? Já bati a meta. Foi mesmo, rapaz? Você bateu a meta com quantos anos? 12. Tu é besta. Mulher, diz que a pessoa beija até 21 pessoas ao longo da vida. Tu acha que essa história é verdade ou é mentira? É mentira que eu não beijei nem a metade disso aí. Ah, pois tu tá com saldo negativo, bichona. Tu tem que beijar que é pra tu bater a meta. Ah, não senhora. Tu tá beijando pouco. Aqui quem beija bem, o senhor gosta de beijar na boca? Ah, é ótimo. E uma boquinha de cebada de pancada desse jeito aqui dá certo? Melhor é. Como é? Melhor ainda. Tem um limãozinho pra tirar o gosto, né? Ora, mas aí é show. Você acha que essa pesquisa é verdade? É verdade. Você beijou quantas? Hein? Você já beijou quantas mulheres? Eu nem tenho quantidade. E quantos homens? Vixe, me chagas abertas. Se beija, se beija. Olha ele. Você sabe beijar bem na boca, calibradozinho legal? Não, é porque eu beijo. Quem sabe se eu beijo bem é a parceira. É, né? Mas ela se reclama ou ela tá satisfeita? Pra mim nunca me reclamaram, né? Então ela tá gostando, né? Aham, sim. Quantos anos de casamento? 26. Ô, cruz de pau d'ara, que essa mulher aguentou lhe carregar há 26 anos. 26 anos. Ô, meu bichinho, mande um cheiro aí pra ela na boca. Um cheiro Arizrene. Oi? Como é o nome dela? Arizrene. Não consegue, né? Eita, com 25 anos de casalherina não acertou chamar o nome. Não acerta mais não. Seu menino, você já beijou quantas mulheres na sua vida? Só duas até agora. Minha esposa, a primeira esposa e a segunda. É, homem. É, homem. Você beijando o oco do mundo todo. Fico tudo com saliência. Você vai comer panelada? Tô comendo, minha filha. Uma tripinha é bom. Me diga uma coisa, nós estamos falando de beijo na boca. A senhora é beijoqueira? Eu já beijei muito, agora eu não beijo mais nada. Raposentou-se? Eita, minha filha caiu, foi tudo. Ixi, mulher, você tá igual eu. Se tirar o corpete, o sutiã bate lá no mocotó. Bora, mulher, comer uma panelada. A pesquisa diz que há um ser humano beija em média 21 pessoas durante a vida. A senhora beijou quantos até hoje? Aqui não, hoje eu beijo, mas caiu tudo. Mas eu beijo. Pois esse cinegrafista bem que tá doido pra lhe dar um beijo na boca, você aceita? Eu aceito. Ele é barbudinho assim, mas dá um caldo, não dá não? Rapaz, ele dá uma vasculhada. Ixi, depois chama ele, me dê, papai. Ah, você é da minha mulher. Ah, gostosa. Você é besta. É besta, bicho. Bem. Mas são daquelas, tá? Ai, que delícia. A senhora já bateu a meta? Eu não beijo. É, tá igual eu. Também não beijo. Pois não, morduas. Eu também não beijo. Eu vivo é só. Meus olhos. Quem não tá de achar um crentezinho pra se casar, mas eu direitinho. Mas é difícil, mulher. É difícil. Os homens só querem as mulheres que não tem limite. É verdade. As direitas não querem não. Querem não. Querem não. É verdade. Não fica aqui a reformação. Isso é verdade. Pois é. Eu. Exatamente. Se uma mulher de Deus, eu não vou servir a Deus estranho. É duas. Tá aí o recado pras mulheres que estão assistindo. Tu rabeijou? Eu já. Quantas? Ih, tu tá desconfiadinho que tá danado. Tu tá com um vintão aí na mão. Mulher, essa altura do mês eu não tenho nem parente que tenha dinheiro. Saiu uma pesquisa que diz que a pessoa beija em média 21 pessoas durante a vida. Rabeijou quantos? Só o pai das minhas meninas. Foi mesmo, mulher? Foi. Você rabeijou quantas pessoas na vida? Ah, eu... Você tá contando e você tá demorando a contar. Faça contagem direito. Uns vinte. Aí, uns vinte. A pesquisa diz que é em média 21 pessoas. Você ainda beija? É, mas beijo sim. Eita peixe. E é sobre isso, minha gente. Uma pesquisa boa dessa. Mas eu acho que isso aí tem história, viu? Só vinte e uma pessoa. Cala-te, boca. Hum, eu te diguei muito. Este homem tá me seguindo, este homem. Você tá me seguindo? Eu sou o chefe aqui do mercado de administração. Você tá me seguindo, você tá me seguindo. Eu tô nervosa. Não é do beijo que tá falando? É. Ah, meu Deus, tô passada. O homem que me dá é um beijo. Um beijo em você eu quero dar. Um saudade prezado no meu coração. Muito boa matéria. Olha só. É... É...